Gente, estou aqui com um olhinho pequenininho, de melão do que já é, né? Esperando aqui no meu jantar chegar, pedir umas esfirras no Rabiris. Eu amo as esfirras com limãozinho, meu Deus, delícia! E chegou o nosso pedido! No meio do caco, né? Só nós aqui pra comer essas esfirras. Amo esses limãozinho! Amo, gente, esfirra com limãozinho, meu Deus, chega da água na boca! Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é a minha entrevista no consulado americano pra saber se eu vou ter o visto aceito ou não. Vou dar uma olhadinha aqui, tá marcado a minha entrevista pras oito e meia. Vou dar uma olhada aqui fora pra ver como é que tá o clima, né? Pra saber se eu vou ter casaco ou não. Essa hospedaria, como eu falei pra vocês, é praticamente em frente ao consulado. Ela fica na ruazinha lateral. Mas tem ela, a recepção dela fica lá na rua, em frente ao consulado. E eu tô na parte da lateral, mas é tudo na mesma hospedaria. Aqui embaixo o pessoal passando. Ó, o dia amanheceu assim, bem nublado. Mas, gente, não tá muito frio, mas eu acredito que lá fora de blusa de manga vai fazer frio sim. Logo aqui do lado a gente anda uns 200 metros e já é o consulado. Então, eu vou primeiro me organizar aqui e vou fazer minha entrevista. E quando eu voltar, eu vou descer as escadas aqui e vou mostrar. Tanto que é pertinho. Porque também, pessoal, lá não pode entrar com o celular. Mesmo que eu leve o celular, eles vão colocar dentro de uma caixinha. Então, eu quero evitar essas coisas, sabe? Porque você, sei lá, chega lá, coloca numa caixinha, leva lá pra um guarda-volumes. Eu não quero ter esses problemas. Mas, se você vai, precisa levar o celular, né, pra chamar um Uber, chamar um táxi, você vai ter que levar e aí deixa guardado lá, né? Mas eu não quis. Eu quis já cortar isso até porque eu tô bem pertinho. Eu tô na esquina, né? 200 metros. Então, pra mim, não vai ter necessidade. Minha necessidade de celular foi ontem, no caso, pra poder chamar um Uber. Porque eu tava aqui, né? É basicamente isso. Eu vou mostrar a minha roupa. Então, gente, olha só meu sapatinho aqui embaixo. E essa é a calça que eu pretendi usar com a blusinha, né? Ela é uma calça social, essa de cintura alta, que tem o cinto. Porém, eu acabei de ver que cinto eles pedem pra você tirar também. Então, já pra não ter isso de tirar o cinto, eu já nem vou com ele. Então, vai o look assim. Eu vou colocar o casaco e é isso. Então, vamos lá começar a me arrumar. Porque começa sete horas, sete e meia, já tá funcionando tudo aqui. E olha só, gente. Esse aqui é o meu look. Olha, maquiagem bem levinha, brinquinho pequeno. Eu tô colocando aqui em prática todas as dicas que eu vi aí nesses outros canais. E essa é a minha roupa. Olha aqui a calça. Eu falei que, como eu falei, essa calça tem um cinto. Mas eu não vou usar com cinto porque vai chegar lá, eu vou ter que tirar. Uma sapatilha, um sapatinho baixo. Agora sim, ó. Sapatinho baixo. E assim que ficou o meu look. Agora aqui eu só vou colocar um casaco por cima porque, como eu falei, tá um pouco frio lá fora. E daí eu vou pegar minha pastinha, vou colocar um casaco, pegar minha pasta e fazer a minha entrevista lá no consulado. Quando eu voltar, eu falo pra vocês o resultado. Ai, pessoal, outra coisa. Hoje, dia 30 de junho de 2022, o consulado não está mais exigindo a entrada de máscara. Eu tô indo com a minha pra poder ficar na fila porque a fila é bem grande pra me proteger. E na hora da minha entrevista, se eu me sentir confortável, a gente consular, pedir, eu retiro a minha máscara. Tá? Só pra vocês, só pra atualizarem vocês aí. E agora pronto. Partiu a entrevista. Cruzem os dedinhos aí por mim. Gente, olha só. Deu certo. Vou ligar pro meu marido. Tive minha solicitação de vista americana aprovada. Vou ligar aqui pra ele pra contar a novidade. Pessoal, eu tô com tudo pronto aqui já pra sair do hotel. E eu vou aproveitar. Eu tô descendo. E eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como essa hospedaria é bem pertinho do consulado. Pessoal, pessoal, desci a escadaria da hospedagem da minha mala. Aí aqui tá a chave pra abrir a porta logo na hora que a aula que já dá pra rua. Olha só, é bem pertinho mesmo. E logo aqui na frente, ó, com essas grades pretas, é o consulado. Aqui, ó. Isso aqui tudo é o consulado. Bora ver. Provavelmente é pro próximo do meio-dia. Deve ter... Pera aí. Deve ter... Gente, tô aqui já esperando o meu Uber. E aqui, ó. A recepção da hospedagem é bem diferente, como eu falei pra vocês. É bem prático pra também não correr risco de atrasar aquilo que dá a entrevista, que é a mais importante. O pessoal tá saindo aí, as últimas pessoas. Provavelmente encerra o expediente e começa só a tarde. E aí E aí Vamos lá. Chegando no aeroporto de Congonhas aqui, vou ficar no caralho cheio do embarque e esperar. Embarque. Seguro queiro queiro queiro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você tiver interesse Eu vou deixar nos cards No finalzinho aqui da tela Esses vídeos pra você seguir sequência Esse foi o nosso vídeo Eu espero muito que você tenha gostado De me acompanhar aí Nessa minha viagem pra São Paulo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Deixa um like bem bacana no nosso vídeo Porque assim vocês não perdem mais nada Que for saindo por aqui Um grande beijo no coração Fiquem todos com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau Booboo Tchau 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 Tchau